Pode começar. Hoje, nosso bate-papo das antigas, nós vamos conversar com uma atleta de renome internacional, hein? Andréia Maria Pereira Brito, uma pessoa, um atleta espetacular para a Satuvense, nascida no Jussara, vai participar hoje do nosso quadro bate-papo das antigas, que tem o apoio da revistaria do Pedrinho. Há quatro anos, na Cucí de Almeida, com a Luiz Pereira Barreto. Também do gigante da construção, do básico ao acabamentos, materiais elétrico, hidráulicos, porte de alumínio e de madeiras, e uma infinidade de materiais para a reforma e a construção de sua casa. O gigante da construção, do nosso amigo professor João Magoga, fica na Rua do Fico 441, de frente à Caixa Econômica Federal. O telefone é 3441-2113 e 99610-2113, o gigante da construção. É de leite, produção, audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. É de leite e produção. Telefone 99727-5559. Falou em tintas, é com a Almeida Tintas. Lá você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços da cidade e da região. A Almeida Tintas fica na Rua Tiradentes 489, e se liga com a boa bandeira antes, O telefone é 3623-1997 e 99109-7284. Real Bike, onde você compra a sua bike com os melhores preços, e você ainda pode pagar até em 10 vezes no cartão sem juros, hein? Somente na Real Bike, do nosso amigo Vanderlei Bacalá, que fica na Avenida Mário Cobras. 2.599, de frente à Antiga Cobrac, e o telefone é 3621-1150. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, 298, telefone 3622-5482. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos, e também financia, hein? É, levaram a Tabata Veículos, Rua Cristiano Olsen, 1517, telefones entre as ruas Torres Homes e Duque de Caxias, e os telefones é 3621-2405 e 99741-7500. Bem, vamos bater um papo com a nossa convidada hoje, hein? É, hoje é uma satisfação em poder receber a Andréia, né? A Andréia hoje aqui no nosso programa. A Andréia que inclusive já era ter participado, né? Algumas semanas atrás, mas por motivo de particular, de viagem com seus atletas, e aí acabou não comparecendo. Mas hoje ela está aqui para bater um papo conosco. Muito boa noite, Andréia. Muito obrigado aí por atender o nosso pedido e de participar hoje do nosso quadro Bate-Papo das Antigas. Bom, Péia, eu que te agradeço, né? Peço desculpa, mas você sabe que tive um período complicado aí por problemas de saúde, mas graças a Deus, né? É complicado eu falar isso, né? Para quem não sabe, mas... Mas está tudo resolvido, graças a Deus, né? Graças a Deus e agora a vida que segue, né? É verdade. E já voltou assim, né? Com sucesso, né? Na verdade, né? É verdade. Depois do choro vem alegria, né? Com certeza, Andréia, com certeza. E só alegria mesmo. Um abraço para o meu avião Walter Bicalho, Janaína Máxima, Malu Bazar, já está todo mundo começando a ligar para assistir esse bate-papo das Antigas com Andréia Maria Pereira. Essa é uma figura. Andréia gostoso é sempre conversar com Andréia, a gente que já tem uma amizade há muito tempo, há muitos anos, e quando a gente se conversa, a gente se encontra, Andréia, é sempre aquela alegria, sempre esse sorriso bonito no rosto, né? A Andréia está sempre de bem com a vida, sempre no alto astral. Isso é muito gostoso, isso é muito legal, né? Por isso que você é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, né? E admiração por você ser a pessoa que você é e que é sempre com essa alegria. Mas vamos falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória dentro do esporte, né? Interessante, né, Andréia? Todo mundo pensa que Andréia sempre praticou de atletismo, sempre arremessou peso, disse o dardo, mas você começou no vôlei, Andréia. Fala um pouquinho dessa história, como você começou no vôleibol? Então, o esporte, ele entrou na minha vida quando eu estudava, né? É. É muito importante hoje, Pompeia, atividade escolar, né? Por que que eu falo isso, né? Porque eu tive um atleta agora que acabou de ser campeão brasileiro, né? Mirim escolar, né? Então, a necessidade da escola hoje voltar, sabe? A praticar atividade esportiva nas escolas, né? Voltar a fazer com que as crianças comecem a praticar cedo o esporte nas escolas. É, porque eu comecei na escola e, através da escola, eu conheci o vôlei, né? Com o Marquinhos, Tarneloso. Eu comecei com ele no vôlei, né? No Matarazzo. E aí, tinha que fazer a preparação física e aí foi onde eu fui pro estádio. E aí, eu conheci o José dos Santos primo, mas eu brincava no atletismo, né? Porque treinar mesmo, eu treinava pro vôlei, né? Certo. E foi aí que... Surgiu o André... E foi aí dessas brincadeiras que encontrei o arremesso de peso. É, então você acabou, né, André? Ficar pouco tempo, então, no vôlei, né? Eu fiquei uns cinco anos no vôlei. Ainda ficou cinco anos, ficou bastante tempo, então. Ainda competi por Arassatuba, né? Cheguei a treinar lá na casa da Betinha, né? Então, assim, foram uns longos anos atletismo e vôlei, até começar a ter um problema no ombro, né? Que era muita sobrecarga pro meu ombro, o atletismo e o vôlei, né? Certo. E aí foi onde o primo fez uma proposta, né, financeira, e aí eu fiquei no atletismo. Tá certo, Falou que vai ter hoje um dia de custo, né? Vamos lá, vamos pra lá, né? É verdade. Onde, né? Mas o nosso saudoso mestre, que tinha um olho clínico, né? Ontem que ele batia o olho, ele falou, só, isso vai virar, tinha certeza que ia virar um grande atleta, né? E ele tinha aquele olho clínico, viu, né? Aquela menina, Madu Jussara, treinando o vôlei, falando, não, essa vai ser, essa vai dar muitas glórias pra nós, no atletismo. Pois é. Aí você veio pro atletismo, né? Aí você começou a praticar arremesso de peso, né? Arremesso de peso, peso, dardo e disco, foi essa? Isso, peso, dardo e o disco, né? Eu fazia as três provas, porque, assim, quando o atleta começa, até ele saber que prova ele vai, ele faz as três. Certo. E aí, com o tempo, né? Ele começa a se despontar mais em uma, né? No meu caso, né? Eu lançava o peso, dardo e o disco, mas eu gostava mais do dardo do que peso e disco. Entendeu? Só que, é, quem lança dardo não arremessa peso. É. Tem isso também. E como você lança começou no dardo, que o dardo, para explicar, aquela lança, né? Que você joga, né? Aquela lança que você joga, né? Ela pesa 600 gramas, é muito leve, né? É. E o arremesso de peso, né? Já é pesado mesmo, né? Na minha, já entrei já, como adulta, né? Então, já arremessava quatro quilos. Então, era desproporcional, né? O peso e o dardo. Certo. Agora, o dardo, qual que é o peso do dardo? 600 gramas. Ah, o dardo, não, o disco. O disco, ele pesa um quilo. Um quilo. E você vê, o peso já é quatro ou cinco quilos? Quatro quilos, o feminino. Uma diferença, né? É muito grande, né? Então, assim, eu tinha uma puxada boa, mas eu não tinha uma técnica boa no dardo. Então, não adiantava só ter força. Tem que ter técnica também. Aí você ficou, aí seu esporte principal foi o arremesso de peso. O arremesso do peso. Por quê? Porque aí, eu e o primo, nós sentamos e fomos avaliar, né? Porque ele falava assim, minha filha, a tua puxada no dardo é pra mulher pra lançar acima de 60 metros. Mas, como a técnica do dardo, você não consegue entrar embaixo do, da tua perna. Por quê? Porque ela é muito grande. então, vamos tentar o peso. E foi aí que eu já ganhava da Edneia e da Vera, esposa do China. Eu já ganhava delas, né? Então, foi aonde eu fui começando a buscar melhorar tecnicamente e foi aonde desmachou. Agora, André, quando você estava no vôlei, aí você foi pro atletismo, você tinha quantos anos? eu comecei o vôlei com 16. O atletismo eu comecei com 21. Já começou, quando você começou no atletismo, o pessoal já, porque normalmente o pessoal começa um pouco mais cedo, né? Isso. Começa um pouco mais cedo, né? Mas, pra quem tem talento, quem, né, acho que começar um pouquinho mais tarde, acabou superando aqueles que começaram mais cedo. você se lembra qual foi a sua primeira vitória, a primeira medalha de ouro no atletismo, você se lembra? Então, minha primeira medalha de ouro, ela foi em Catanduva, nos Jogos Regionais. Catanduva, aí de lá pra cá. Que foi, pra mim, assim, né, um divisor de águas, né? Porque, assim, a gente tem aquele medo, aquela adrenalina de primeira competição, mas eu cheguei lá já no primeiro arremesso e de... Não deu pra ninguém. E ganhei a prova, assim, né? Então, daí pra frente, eu falei, não, é isso que eu quero pra mim e foi isso que eu corri atrás. Isso é bem interessante. Essa foi a sua primeira medalha nos Jogos Regionais na cidade de Catanduva. Catanduva. E foi a primeira de muitas, né? porque em termos de Jogos Regionais, você conquistou 27 medalhas de ouro em Jogos Regionais. Interessante, hein? Quantos... Começou lá em Catanduva e não parou mais. Não parei mais. E... E tô aí até hoje, né, na verdade. E mesmo porque, né, Andréia, aí você chegou até numa posição que os Jogos Regionais, já pra você não era tanto forte, né? Porque as suas adversárias não tinham, assim, assim, nível pra disputar com você. Porque você já era uma atleta de Jogos Abertos, Seleção Brasileira, quando via Jogos Regionais, chegava a Andréia, as meninas, suas adversárias, vamos tentar o prata, bronze aqui, porque a de ouro é complicada. Mas isso é assim, 27 medalhas, 27 vezes no pódio, mas interessante, Tem certeza que cada vitória, cada pódio era uma emoção diferente, era mais uma emoção e sempre uma emoção diferente, né? Com certeza, né? Até hoje, assim, falar pra você, 2019 em Andradina, adrenalina é... Ela é a mesma, assim, entendeu? Só nível de Brasil e mundo, que, né, é um pouco mais, né, de responsabilidade. Mas a adrenalina de estar competindo, ela é a mesma. Ah, com certeza, com certeza, com certeza. Até passar o primeiro arremesso, né? É, arremessou o primeiro, acabou. É, porque fica aquela expectativa, né? Da primeira prova, do primeiro arremesso. Porque se o primeiro arremesso, se você foi bem, aí acabou, né? Porque a confiança aumenta, né? Acaba toda aquela expectativa, aquela tensão, acaba tudo no primeiro arremesso, né? No primeiro arremesso. Depois é só ir pra cima, entendeu? É, tá certo, certo. Quem tá mandando um abraço pra você, o Celso Corrêa, tá mandando um abraço. Um abraço pro Celso. Também quero mandar um abraço pro Everton Oliveira, Everton Oliveira, que é árbitro da LIFA, lá da cidade de Birigui. Everton, um abraço pra você, também o Adolfo Góes, presidente da Associação de Árbitros de Arassatuba, da região. Amanhã vamos falar um pouquinho da festa que nós tivemos, da compaternização aí dos árbitros de final de ano. Amanhã nós vamos bater um papo aqui dentro do programa Debate Esportivo. Seis horas, mais trinta e dois minutos. Hoje, o nosso bate-papo das antigas. Nós estamos recebendo Andréia Maria Pereira Preto, que conquistou vários títulos, vocês vão ficar sabendo. Daqui a pouco, muita gente vai falar, mas como? Ela conquistou todo esse título? Tem todo esse cartel, tudo? Daqui a pouco, você vai ficar sabendo dentro do bate-papo das antigas, que tem o apoio da revistaria do Pedrinho, do meu amigo Pedrinho. Há 40 anos, na Cucí de Almeida com a Luiz Pereira Barreto. Também do Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spots, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeos. Meu amigo Ed Leite, o telefone é 99727-5559. Também do gigante da construção, do básico a acabamentos, com materiais elétricos, hidráulicos, portos de alumínio e de madeiras, e uma infinidade de materiais para a reforma e a construção da sua casa. O gigante da construção, do meu amigo João Magoga, fica na Rua do Fico 441, de frente à Caixa Econômica Federal, nos telefones 3441-2113 e 99610-2113. O gigante da construção, onde você encontra mais barato em Arsatuba e da região. Também da Lameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços. A Lameda Tintas fica na Rua do Tiradentes 489, esquina com a Rua Bandeirantes. O telefone é 3623-1997 e 99109-7284. E também da Real Bike. É, vai lá comprar a sua bike. Você ainda paga até em 10 vezes no cartão sem juros, hein? E você sai pedalando naquele passeio gostoso, aquele com a família, com os amigos. Fazer exercício sempre é bom, né? Então, passeio de bike, melhor ainda. Então, vai lá na Real Bike, na Avenida Mário Covas, 2599, em frente da antiga Cobrac, telefone 3621-1150. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, fica na praça, ali na rua, São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim, telefone 3622-5482. Um abraço para o amigo Siqueira, grande Siqueira. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos e também financia, hein? Tabata Veículos, fica na rua Cristiano Oc, em 1517, entre as ruas Torres Homens com a Duque de Caxias. e o telefone é 36... os telefones 3621-2405 e 99741-7500. André do Silva. É, você está aí, o André está dizendo, encaixa. Com certeza, André, encaixa mesmo, né? Esse, inclusive, esse bate-papo hoje, o programa que o André está falando, é uma homenagem aí, né? É, o dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra. E o André está dizendo, não, André do... Esse programa, na Semana da Consciência Negra, né? Mas, com certeza, André, um abraço. Esse faz parte também. Bem, Andréia, continuar esse bate-papo com o Andréia, falando aí das conquistas, 27 pódios, hein? 27 medalhas de ouro nos Jogos Regionais. E nos Jogos Abertos do Interior, a Andréia, que é uma competição já de nível brasileiro, até eu digo assim, nível internacional, porque quantos atletas vinham de fora competir? Era contratado pelas cidades que participavam dos Jogos Abertos do Interior. E a Andréia conquistou 20 títulos nos Jogos Abertos. Fala de 20 títulos, fala da emoção, de uma competição que eu acho que é, em termos aqui, vamos supor, aqui na América do Sul, acho que é uma das mais fortes competições, né, Andréia? É, porque assim, na verdade, os Jogos Abertos é considerado, é uma Olimpíada das Caipiras, né? É. Mas o nível dos Jogos Abertos, entendeu? É um nível muito forte, porque assim, as maiores equipes estão no estado de São Paulo, né, Pompei? Então, se torna uma competição a nível muito forte, né? Não é qualquer um que, né, consegue conquistar uma medalha em Jogos Abertos, né? Não, não é fácil, não. Não, não é. É que, na verdade, assim, né, às vezes, né, as pessoas acham que que é fácil para mim, né? Mas, porque assim, eu treinei, eu me dediquei, né, então, eu tenho uma bagagem, né, para chegar a nível de Jogos Abertos hoje, né? Mas eu treino, eu não sou uma pessoa, entendeu, que brinco. Não, eu não brinco. Eu sou muito, sabe, assim como se diz, correta em questão de Jogos Abertos, né? Disciplinada no que você faz. E mesmo porque, também, você teve uma pessoa que fez você ter essa disciplina, né, fazendo o que você faz, que era o mestre do Jato Santos Primo, que ele foi um professor para você. E você, tudo que você vai fazer, você trouxe do Jato Santos Primo a disciplina, a dedicação, sempre pensando na vitória, né, Andréia? E você até hoje nisso? Com certeza, Pompeia. Eu, eu até, né, eu estava no Rio a semana passada, no Rio de Janeiro, né, como técnica da Seleção Paulista de Atletismo, no Brasileiro Mirim, e estando lá como técnica, me passou um filme na minha cabeça, e eu estava toda chorosa, emotiva, sabe? Porque uma coisa, Pompeia, é você, atleta, e outra coisa, hoje, é você, técnica, né? Então, eu ficava olhando, sabe assim, e chorando, porque assim, eu falei assim, meu Deus, hoje eu sou técnica da Seleção Paulista de Atletismo, entendeu? No Rio de Janeiro. E os meus atletas, que eu tomei conta, todos medalharam. Então, quando se fizer um resumo dos resultados, entendeu? Os meus atletas de campo, eles tiveram 90% de aproveitamento, entendeu? Então, assim, comecei bem, mas ao mesmo tempo, quando eles vieram, sabe, me falar isso aí, aí veio o primo na minha cabeça, né, que eu falei assim, nossa, o primo passou por tudo isso, antes dele falecer, né, que ele pediu para eu não deixar a modalidade acabar, o atletismo acabar aqui em Arasatuba, né, e, e vem, sabe assim, os resultados, né, então, assim, eu não gosto de falar muito porque eu choro, né, porque assim... Hoje é dia de alegria, hein? Não, não, eu choro assim, sabe, Pompeia, de saber assim, que o primo dedicou a vida dele inteira, entendeu? Depois de um certo tempo, só para o atletismo, né, e aí ele faleceu, e hoje eu estou aqui lutando, né, pela modalidade, graças a Deus, tal Pacatinho, tal Igor junto, tal Caio, tal Gabriel agora, e, e assim, vem um grupo maravilhoso, nós tivemos esse final de semana competindo junto com a colônia japonesa, lá em Pereira Barreto, e foi um sucesso, entendeu? Então, assim, você olhar e falar assim, primo, estamos aqui por ti. muito obrigado, mas vamos falar da Andréa, daqui a pouco falamos da Andréa como técnico novamente, então está aí 20, 20 vezes medalha de ouro nos jogos abertos do interior, e está aí, né, e com a conquista aí, que a maior, a maior dessas conquistas, tanto em jogos abertos, como em jogos regionais, Andréa, foi também, é lógico, no arremesso de peso, que é a sua modalidade principal, mas também foi conquista no dardo e também no... No dardo e no disco. E no disco também, né? É como eu te expliquei, não existe esse atleta que em jogos regionais, jogos abertos, faz uma modalidade só, uma prova só. Geralmente, quem corre 100, corre 200, corre 4 por 100, corre 4 por 4, né? E corre 400 metros. Quem arremessa, lança também. Entendeu? Então, os jogos, os atletas que treinam nas suas cidades, ele nunca vai fazer uma prova só, né? Ele sempre vai fazer provas a mais para conseguir pontos para a cidade. E acontece que, como eu sempre fui ali mediana no dardo e no disco, então, eu conseguia trazer medalha. Certo. Agora, outra coisa, Andréa, vou falar um pouquinho das suas conquistas, tá aí, já falamos, 27 medalhas de ouro nos jogos regionais, 20 nos jogos da Berco, maior parte do arremesso de peso, no arremesso de peso, e você foi, vestiu a camisa da seleção brasileira, competiu para a seleção brasileira 12 anos, 12 anos como atleta da seleção brasileira, 12 anos como atleta da seleção brasileira, olha, não é para qualquer um não, hein? Não, não é, eu comecei em 2000, que foi o Ibero-americano, que foi no Rio de Janeiro, que eu fiquei em terceiro lugar lá no Ibero, no Rio de Janeiro, e desse 2000, eu permaneci na seleção até 2013, eu só não competi um ano de seleção, porque eu tive uma lesão no joelho, e aí que eu me recuperei e fui no Sul-Americano em 2013, que foi em base Miqueto, na Venezuela, entendeu? mas fiquei 12 anos de seleção brasileira. Não é para qualquer um não, é, 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 eu falei aqui do André, do Silva, falando aí, né, sobre a Conceição Negra, então, eu vou dar um abraço para ele, que sempre acompanha o nosso programa, que ele é de Brejo Alegre, que vizinho de nós, Brejo Alegre, então, um abraço para você, do, todo o pessoal aí de Brejo Alegre, que está sempre aí, o pessoal acompanhando o programa Debates Esportivos e o Bate-Papo das Antigas, então, um abraço para você, todo o pessoal aí da cidade de Brejo Alegre. 12 anos de seleção brasileira, 6h43, vamos, seleção brasileira, e você, cinco vezes, campeã brasileira. Eu vou falar as conquistas, aí depois você vai, você vai dizendo, uma por uma, como é que foi as conquistas. As conquistas da Andréia, presta atenção, você que não conhece a Andréia, conhece, mas não sabe todos os cartel dela, vai ficar sabendo agora. Olha só, e está aí, olha, foi cinco vezes campeã brasileira, sete vezes vice-campeã brasileira, três vezes campeã sul-americana, no Peru, na Venezuela e na Colômbia, três vezes vice-campeã sul-americana no Brasil, no Chile, na Argentina, foi sétima colocada nos Jogos Pan-Americano, no Rio de Janeiro, foi terceira colocada na Guatemala em 2002, duas vezes vice-campeã ibero-americana de 2000 no Brasil, duas vezes vice-campeã dos Jogos Lusofênia em Portugal. Lusofonia. Lusofonia, Lusofonia em Portugal, e atualmente ela faz parte da arbitragem da Federação Paulista de Atletismo, técnico da Seleção Paulista de Atletismo, ela falou, ela já disse, fala um pouquinho dessas conquistas aí que você teve aí, tanto aqui no Brasil, como também vários países aí, até na Europa. Pompeia, olha, é que, né, cada... Lembra, lembra o que eu estou falando para você falando? Cada competição, né, foi, foi uma, uma conquista, assim, né, de sacrifício mesmo, né, porque a gente abre mão de tanta coisa, né, para ser um atleta a nível de Brasil e mundo, né, e como eu te falei, eu comecei 2000, que foi na, foi no Rio de Janeiro, né, os Jogos, o Ibero-Americano, o Ibero-Americano, né, 2001 foi Sul-Americano, então, assim, depois, aí vem, é, sempre, é, um ano, 2000, 2000, 2000, Ibero-Americano, 2001, Sul-Americano, então, vem sempre, é, esse revezamento, que aí entra Olimpíadas, Pan-Americano, né, e, assim, a cada conquista, né, é, é uma luta que a gente vence, essa é a realidade, por quê? Porque, assim, a rivalidade era muito grande, né, entre eu e a Elisângela, né, no começo, era uma rival, né, forte, que ela liderava o ranking brasileiro por muitos anos, né, e aí, de repente, chega eu, entendeu? que olhava para ela e sempre vi ela, né, como a minha inspiração para vencer, né, porque eu comecei em 96, né, os Jogos Regionais, aí fui para os Jogos Abertos, cheguei lá, quando eu vi aquela mulher arremessando, 18 metros, eu tremi, não vou mentir para você, eu tremi, porque eu nunca, eu não estava acostumado com tudo aquilo, só que eu falei, um dia eu vou ser igual a essa mulher. Certeza. Né, e um dia eu cheguei lá, né, e passei ela. Né, então, assim, e aí a gente começou. Ela era a sua rival. Ela começou a competir juntas, né? Ela era a sua rival em competição, mas você tinha um bom relacionamento com ela. Eu tenho certeza, com a experiência dela, que ela sempre foi a número um, depois chegou a Andréia, passou a ser número um, mas eu acho que ela passou muita experiência para você, né, Andréia? Com certeza, Ponteia, porque, assim, chegava em competição, a Eli, ela ajudava, entendeu? Porque, às vezes, o primo não estava em competição, né, porque, ou, ou, era o GP, em competição, assim, o primo não era chamado. Então, às vezes, eu estava sozinha. E ela que me ajudava, tecnicamente. Então, assim, eu ganhei, eu adquiri muita experiência junto com a Elisângela, né? Ela foi parceira, né, mas aí, quando eu comecei a ganhar, mudou, né? Eu ensino essa menina, eu sou ensino essa menina, já me passa para trás. É, aí, pronto, aí já afastou um pouco, né? Mas dessas competições, Andréia, que você participou aí, que esteve aí no Chile, Venezuela, Argentina, Brasil, Portugal, né, que você esteve em vários lugares aí, qual que te mais marcou aí? Que mais marcou você? para você. Não tem como o Pan-Americano de 2007, não tem. Ah, é? É. Fala um pouquinho aí. Porque, assim, além de ter sido no Brasil, né, sabe qual foi a maior emoção? De quando a gente estava entrando na pista, a torcida chamar o teu nome, está entrando Andréia, sabe? e aí o pessoal começava a ter palmas, sabe? Andréia, Andréia. E aí, deu uma balançada ou não? Ah, não, a gente chora com fé, porque é emoção demais. É, né? E aí, e querendo ou não, o Engenhão estava lotado. Foi lindo demais o atletismo lá no Engenhão. A torcida apoiou mesmo, assim, foi muito bonito o Pan-Americano. E você ficou em... Em sétima lá. Você ficou em sétima. Mas foi uma emoção muito grande, né? Ah, Pompeia, é... Não, e o gostoso do atletismo é as palmas, né? As palmas, é, sabe assim? Na hora que a pessoa vai competir, vai fazer um salve. Isso, isso, que começa a gritar, sabe? Seu nome bate palma, te incentivando. Cara, assim, é complicado para quem, sabe, não vive isso. Mas o esporte, ele tem um lado bom, assim, que quando a gente está no país da gente, a torcida é... Ela, ela te ajuda, né? Ela te incentiva mais ainda você a lutar para melhorar seu resultado, né? Bem, eu tive a oportunidade, né, André, que a Aracatuba teve uma das melhores equipes do Brasil aí, de atletismo. E eu tive a oportunidade várias vezes acompanhar e assistir a comissão Troféu Brasil lá no Ibirapuera. É uma emoção grande. A gente que está assistindo lá, a gente arrepia, não é verdade? A gente... É uma emoção muito grande. Então, muitas vezes, várias vezes eu acompanhei a equipe de Aracatuba no Troféu Brasil, que é uma competição de nível, né? De nível, né? Uma competição de nível. Não, é de nível, porque, assim, todos os atletas, entendeu? Principalmente, aqueles que treinam fora do país, né? Exatamente. É nível internacional, porque vem atletismo brasileiro que está lá, e no Estados Unidos, em outros países, que eles vêm competir. Então, você vê o atletismo, que, pessoal, eu gosto de jogos abertos, jogos abertos, mas eu gosto de assistir o atletismo, faço questão de assistir o atletismo. Aí você pega 100 metros rasos, você pega 4 por 400, é demais, é lindo, o atletismo é a coisa mais linda que tem o atletismo. Tem agora as outras modalidades que se emocionam e tudo, mas o atletismo, eu acho que é o carro-chefe de uma competição, de uns jogos, é o atletismo. Agora, para você, André, não sei se de repente ficou uma frustração, talvez não, porque faltou pouquinho, pouquinho, para você nas Olimpíadas, né? Fala um pouquinho. Então, eu fiquei por 20 centímetros, né? Em 2008, de Pequim, Beijing. Então, ali, ali, eu tinha certeza que eu iria fazer o índice, né? Então, ali foi... A decepção dele. Ali doeu, sabe assim? O índice. Não, você... O índice. Foi... Por causa de 20 centímetros, você não ia para as Olimpíadas. 20 centímetros. É complicado, né? 20 centímetros. Eu fiquei fora das Olimpíadas. Eu imagino que... Mas, não porque... Não porque eu não tinha condições. É que eu estava com a adrenalina tão forte ali, tão... Sabe? Em fazer o índice, que no aquecimento, eu fui empurrar o peso para baixo, a minha mão não conseguiu soltar do peso, para você ver o tamanho de que eu estava tão concentrada para fazer o índice, né? Eu estava preparada. Eu estava arremessando 16 parada. Parada. Entendeu? Então, ia sair esses 17, 20, tranquila. Entendeu? Então, o que aconteceu? Quando eu estava no aquecimento, que eu fui arremessar o peso no chão, o meu dedo, ele ficou no peso. Então, o peso bateu no chão e voltou. No que voltou, ele trincou o meu dedo. E aí, por mais que eu tentei, entendeu? Que eu fiz 17, 0, 0. Tinha muita dor, não dava. Só com o deslocamento, eu estava arremessando 17. na hora que era para entrar, eu não conseguia, porque doía demais, estava quebrado, né? É, tem coisas que acabam não acontecendo, mas você teve muitas glórias, muitas alegrias, né? Ah, não, com certeza. Você realmente, como diz, tem muita história para contar, muito para passar para os seus atletas. Hoje, você aí, como você diz, você é técnica da seleção paulista, né? Faz um grande trabalho, esteve agora recentemente no Rio de Janeiro, tem a sua escolinha, faz um grande trabalho. Mas eu sei que uma das emoções sua, o Andréia, você faz um trabalho que realmente é uma coisa de emocionar. Até o dia que eu fui lá, fiz uma entrevista com esses atletas, que eu fui assistir uma competição, o dia que eles foram receber o troféu destaque esportivo, é muita emoção, sabe? E a gente tem que ser forte para segurar, né? Para realmente não amolecer, né? O trabalho que você faz com o ACD, né? Que essas pessoas, que você fala, né? Eles não gostam, você fala, vocês até chamam de minhas crianças, né? Eles não gostam, até que chamam de minhas crianças. Mas esse trabalho que você faz do ACD, que se você... A primeira vez que eu fui entrevistá-los, né? O escadeirante, o pessoal que conquistou a medalha, no arremesso, peso, no dardo, né? Então, é uma emoção muito grande. E você sempre que a gente fala nisso, sempre que você toca nessas crianças suas, eu sei que você se emociona. Mas é um trabalho gratificante, né? Que realmente você tem... Você vem fazendo aí com o pessoal do ACD, né, André? Com certeza, Pompeia. Não tem como, né? Falar do atletismo, né? E não falar do atletismo ACD, né? Por quê? Porque, assim, é amor puro. É amor. É ter que avisar o pessoal. O ACD é atleta com deficiência física, né? Isso, atletas com deficiência. É. É você dar oportunidade para uma pessoa que, às vezes, se acha que não pode praticar um esporte, não pode voltar, né? A fazer alguma atividade esportiva, né? E você mostrar que sim, que você pode, que você pode virar um atleta, né? Basta você, sabe? Mostrar para eles que eles são capazes, né? Hoje eu estava até conversando com um amigo meu e falando, né? Que Arassatuba precisa ter praças que tenham aparelhos voltados para deficiente, né? É verdade. Não tem. É, precisa. Mas isso você, você como diretora, os esportes da secretaria, né? Já, já levou isso ao secretário, já fez um projeto. Já, já. Graças a Deus. Nós já, né? Só estamos esperando, assim, né? Em caso de licitação para o ano que vem, para a gente estar colocando em algumas praças aqui em Arassatuba. É, e além de colocar, eu acho que em algumas praças em Arassatuba, eu acho que somente não só colocar, mas eu acho que deve colocar também monitores, né? Para realmente orientar, fazer esse trabalho com esse pessoal daquela comunidade, né? Não é verdade? Só colocar e não tem alguém para orientar. Não, com certeza, né? Assim, é ver os horários, entendeu? eu e começar a ajudar essas pessoas, né? Porque, eu estava até comentando, né? Quantas pessoas que não estão com sequelas do Covid, que estão precisando, que não têm condições de pagar uma academia, né? Então, essas, esses aparelhos vão ajudar muito aquelas pessoas que não têm condições, né? Agora, eu acho interessante, André, com todas essas conquistas, hoje que ela é, ela é formada de educação física, né? A André, ela é graduada em licenciatura plena, né? Pós-graduação para deficiente intelectual, ela tem todo esse cartel. E demorou para André ser vista, ser enxergada, né? Para fazer um trabalho dentro do município através da Secretaria de Esporte. Hoje, você está aí como diretora de Esporte da Secretaria do Esporte de Aracatuba, né? Já desde o primeiro mandato do prefeito de Lador, continua. Espero que você tenha continuidade mesmo que venha outro aí para a gente conhecer o seu trabalho, sabemos do seu trabalho e dependente político ou não, a gente tem que deixar pessoas que realmente têm capacidade, que gostam, que é da cidade, para continuar trabalhando. E eu só fiquei muito contente, você me lembra muito bem disso, quando até nós conversamos, até eu sempre conversar comigo, conversei com você, que você acharia que não teria condições de assumir um compromisso tão importante como esse, como ser diretor de esporte, falei, de maneira alguma, você tem capacidade, você conhece, você foi atleta, sabe, e teve uma experiência com o mestre José Santos Primo, você vai tirar tudo isso de letra. Eu sei que você até ficou emocionado uns dias antes, falou, será que eu vou pegar? Hoje você, essa é uma peça importante dentro da Secretaria de Esporte. Pompeia, você sabe, né, que quase eu não aceitei. É verdade, para tomar uma dura, né? Quase não aceitei, com medo, achando que eu não era capaz, mas graças a Deus que eu tive pessoas maravilhosas que realmente vi esse potencial em mim, você, o Sérgio Tumeleiro, o Jaiminho, o Jaiminho, que foi uma pessoa importante. Jaiminho, que, né, espetáculo de ser humano, o próprio dilador, que falou assim, tenta um mês se você achar que não é, né? E graças a Deus eu estou aqui até hoje, na Edna Flor, o Ronda, Rideto Ronda. É, Rideto. Entendeu? Então, assim, a minha família, né, que esteve comigo ali também, né, e muitos amigos meus que estão até hoje, né, então, assim, graças a Deus, eu procuro sempre tratar as pessoas bem, entendeu? Pra que num momento desse, esses amigos viam aquilo que eu não enxergava em mim, né, a minha capacidade, né, mas graças a Deus hoje eu estou aqui, sou muito grata a Deus primeiramente, né, porque sem Deus nós não somos nada, né, mas a essa administração que me deu essa oportunidade, né, e pessoas, né, como você, como Sérgio Tomeleiro, né, que, Jaiminho, que eu não posso deixar, né, de olhar pra mim e falar assim, nós vamos te ajudar, não desiste, né, e hoje eu estou aqui como diretora, luto muito pra que, sabe, nós consigamos mudar a história das crianças, porque assim, eu vejo muito as crianças no esporte, tirar da rua, tirar da droga, tirar de celular e começar, sabe, a praticar alguma atividade esportiva, né, Pompeia, porque faz a diferença, fez na minha vida, né, e está fazendo na vida de muitos, seja o basquete, seja o vôlei, atletismo, natação, judô, ginástica rítmica, artística, não importa a modalidade, não importa, sabe, mas que... O xadrez com a Ivone, o xadrez com a Ivone, sabe, não importa a modalidade, mas que a gente ajude as crianças hoje a dar, sabe, um futuro melhor para eles, e o esporte faz isso com as crianças hoje, não é, Pompeia? Com certeza, com certeza. Então, assim, o que fizeram na minha vida, hoje, eu luto para fazer por essa geração de crianças que estão aí hoje. Parabéns, parabéns. Essa é a minha visão, sabe, é mudar a história de algumas vidas, entendeu, de crianças que, de repente, procuram um caminho errado e entra a gente para ajudar, sabe, a mudar a cabeça deles, né? É verdade, verdade, Andréia. Quero mandar um abraço para o Ney Curió, lá do Unidos da Vila, um abraço para o pessoal do Niso da Vila, um abraço para o amigo Nivaldo, o Nivaldo Souza não perde um programa lá de Foz do Iguaçu, né, Nivaldo? Está aí o Dovico, Dovico Macedo, grande Dovico aqui, professor Dovico, está aí o Luiz Tada também, mandando um abraço para a Andréia, tem gente boa, ótimo atleta, né? É, Luiz Tada, um abraço. Inclusive, Grande profissional também. Nossa, espetacular. Inclusive, a Andréia, ela saiu do treinamento, estava treinando, né? Vem para participar do programa, estava lá no Pega, lá na pista, não, Andréia? Vem correndo, só não posso melhorar. Não, 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 conversei com eles, falei, olha, vou ali participar do programa do Pompeia e depois vocês terminam o treinamento, que assim, eu estou com um grupo maravilhoso e eles entendem isso, né? Outra coisa, Andréia, você, né, ainda está com a equipe, você é técnico da Seleção Paulista, técnico de Aracatuba, mas não pendurou ainda não a chuteira não, né? Ainda que vem, que vem jogos, vem jogos, nós já os abertos por aí, né? Ainda mais se fechar mesmo aqui em Aracatuba, né? Para o ano que vem, né? É, não, com certeza, Pompeia. Enquanto, enquanto tiver lenha para queimar, eu estou aqui. Exatamente, né? Pompeia, sabe assim, eu, cara, o atletismo, ele está na minha veia. Então, enquanto eu posso, eu estou lutando, agora também tem o Master aí, né? Esse ano eu não vou competir, mas para o ano que vem também já vou começar a me preparar, porque tem uns recordes aí, diz que eu vou bater, eu vou bater, então estou empolgada. Ah, lógico, está certo, está certo, não tenha dúvida. Ana Cláudia Oliveira Pereira, um abraço lá de Goiânia, de Goiás, né? Ah, Goiânia, ela está lá em Goiânia, Marcelino Domingo da Silva, Maria Carolina, o pessoal está todo mundo ligadinho, o Adolfo Góes, que também trabalhou muito tempo de arbitragem em jogos regionais, jogos abertos, está mandando parabéns, eu já vi a Andréia competir, quem é que não viu a Andréia competir, né? Mas, Andréia, a possibilidade, nós tivemos aí dois anos sem jogos regionais, sem jogos abertos, o Luiz Arasatuba, acho que em 2019, 2019, 2020, você me corrige aí, que estava praticamente certo para sediar jogos regionais, e também os jogos do idoso, né? Do idoso. Vai vir para 2022? Como é que é? Como é que está o trabalho aí? Olha, Pompeia, é... Tudo, tudo indica que sim, vou falar assim, né? Que maravilha. Tudo indica que sim, o idoso, eu tenho certeza. que vai ser realizado aqui em Arasatuba, né? Aqui em Arasatuba. Vou começar a treinar, então, hein? É bom, né? Representar bem a nossa cidade, né? É, eu tinha dado uma parada de fazer caminhada, exercícios, agora eu voltei outra vez. Não, tem que voltar, não pode parar. Voltei com tudo, hein? É o ano que vem, está aí, né? Vai ser logo ali, começo, né? Abril, maio, né? Então, passa muito rápido. Agora, André, eu sei que, eu sempre converso com a André, o pessoal do Atletismo, a gente nunca pode deixar de mencionar José dos Santos Primo. José dos Santos Primo, eu tenho uma história com José dos Santos Primo, tem de jogos abertos, o primeiro jogo aberto que eu participei, eu já falei isso várias vezes, foi em 1972. não sou tão velho, não, comecei a cedir, André, comecei bem jovem. É, pois é, nasci em 73. Em 72, em Osávio, depois, vários jogos, jogos, então, o Primo, é lógico que ele já era, conheci o Primo como atleta, o Primo como atleta, depois do Primo foi um destaque, foi seleção brasileira, competiu para o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, foi vários, competiu para vários clubes, mas eu fico no Vasco, no Rio de Janeiro, aquele Fágio me destacou, foi para Portugal, rodou o mundo todo, e o Primo, eu tinha uma vivência dele, aprendi muito com ele, curtimos muitas noites juntos também, sabe, então, eu aprendi muita coisa, o Primo é uma coisa que me marcou demais, sabe, são sem lembranças que ainda passam na minha memória, juntamente com o Primo, e ele foi uma pessoa que realmente, eu acho que a maioria dos atletas de atletismo, que era essa tuba, que depois correram o mundo aí, que destacaram em seleção brasileira, foram para os Estados Unidos, atletas que realmente foram medalhas em Olimpíadas, que realmente têm aí uma gratidão pelo Primo, porque graças ao Primo, eles realmente chegaram no top, como atleta e como pessoa, não é verdade? Então, é uma coisa que não dá para esquecer, já disse o Primo, eu sei que a gente conversa com os atletas, que eles foram os atletas, e o pessoal ainda se emociona quando fala do Primo, porque ele foi um paizão para todo mundo, não é? Pompeia, olha, é, caráter, caráter, sabe, o Primo, é, eu acho assim, que quem teve a oportunidade de conhecer, a oportunidade de conviver, a oportunidade de treinar, que às vezes, no começo, a gente que estava chegando no atletismo, achava um velho chato, um velho isso, um velho aquilo, pegava no pé, não deixava usar tatuagem, cabelo armado, ele foi um homem que ensinou a cada um de nós a se portar no esporte, com educação, caráter, honestidade, entendeu? Então, todos aqueles que tiveram a oportunidade, abraçou com unhas e dentes. E hoje, você pode ter certeza que se buscar atletas que passaram pela mão dele, são todos gratos a ele. todos, 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 todos. Porque ensinou a vida para a gente. Olha, eu que me lembro, acho que não tem ninguém, mas acho que todos que passaram pela mão do primo, acabaram se formando, né? Como, principalmente, todos acabaram se formando com o professor de educação física, alguns com outra área, mas a maior parte acabaram que ele exigia que estudasse e naquela oportunidade, vocês tiveram a oportunidade de fazer, tinham bolsa, tinha a bolsa atleta, né? E vocês tiveram a oportunidade de estudar. Então, ele obrigava participar da equipe. Obrigava, o primo obrigava. Eu, eu fui obrigada a fazer a faculdade. Graças a Deus, né? E hoje, eu falo para você, eu agradeço a Deus pela vida do José de Santos, É verdade. Hoje, ele não está mais aqui, mas todas as pessoas, é grata a ele. Quem estava dando abraço para você, Marcelo Gama. Ah, Marcelinho, meu vizinho. E você, né, Andréia? Toda vez que você fala, na entrevista, você fala, faz questão, né? E Aracetobense, faz nascida no Jussara. Esse amor que você tem pelo bairro, pela comunidade do Jussara, que você nunca esquece, onde você está, você tem que falar do Jussara, né? Eu falo Juss New York. Cara, olha, para sair do Jussara, não tem jeito, cara, é igual o Jaiminho. É que é o Jaiminho. Jaiminho, Marcelinho, quem mais? Que é ali tudo do Jussara. Zona Sul. Zona Sul, é verdade. O nosso umbigo está tudo enterrado ali no Jussara, então, não tem jeito. Falar de Aracetob, não falar do Jussara, não tem jeito, Pompeia. Não tem, é verdade. É uma coisa que você vai carregar para sempre aí. CSU ali, para quem, sabe, frequentou ali, não tem jeito. Ali eu conheci tudo, só um pouquinho rodado, eu frequentava muito ali. Eu estava lá no Jussa também. Ah, é, sabe, ali, sabe, é uma pena, sabe, que muitas coisas acabaram ali no Jussara, em questão de esporte, a gente está tentando voltar a natação no Bombeiro, o futebol no CSU, de segunda e quarta-feira, futsal no Bombeiro, só está faltando a assinatura do dilador agora, para a gente voltar algumas atividades no CSU e no Bombeiro. É, eu me lembro ali no CSU, tinha escolinha de futebol, tinha escolinha de natação, de ginástica, ali era muito movimentado, ali é uma pena, ver aqui, se acabando, hoje não tem mais atividade nenhuma, hoje os alambrados, tudo arrebentado, ali tinha, ali o salão do CSU, era até cedido para a comunidade para fazer festa, aniversário, casamento, tinha discoteca, a comunidade participava ali, era uma delícia, era uma delícia do CSU. A comunidade ali, não só do Jussara, de todos os bairros próximos. todos os bairros, todos. Que ali, infelizmente, abandonaram, infelizmente abandonaram, é muito triste a gente ver isso, essa situação, mas ainda dá tempo ainda de contornar. Nós estamos correndo atrás, graças a Deus, e fechando uma parceria com os bombeiros para estar usando a piscina e o campo, para ter aula de futebol, de campo mesmo, de segunda e quarta-feira, e futsal, com o professor, o nosso técnico, o Fernando, formando, né? Então, a gente, aos poucos, a gente está, sabe, voltando às atividades no CSU. Não, eu acho que aquilo lá tem que ser reformado, eu acho que tem que entregar, eu acho que hoje, a Secretaria de Esporte tem que assumir, porque nós temos técnicos qualificados que possam, que podem fazer o trabalho, como era antigamente, da natação lá, tinha técnicos da natação, tinham que ir na parte da manhã, na parte da tarde, nós temos técnicos classificados para fazer esse tipo de serviço, então, eu acho que está na hora, né? Vamos esperar que corra tudo bem, em breve nós teremos aí, né, o CSU prontinho para ser entregue para a comunidade. O André, são agora sete horas e quinze minutos, que gostoso bater um papo com o André, falar com o André, falar um pouco da história da André, falar dos títulos que o André conquistou, falar também dos vinte centímetros que o André não foi para as Olimpíadas, falar das competições internacionais, e isso é muito gostoso e gratificante, ser um arsatubense, né, que honra a sua, a sua cidade, o seu bairro, né, é uma pessoa, família, de amigos, é uma pessoa querida, que você não vê, eu até hoje nunca vi, a André é triste, né, mesmo por momentos difíceis, que ela sempre, que todo mundo passa na vida da gente, também tem os momentos difíceis também, mas a André está sempre dando aquele sorriso, né, aquela confiança, né, aquele, nos traz, né, nos dá força, né, que essa alegria sua, esse sorriso, isso nos dá força também para a gente, né, e é gostoso ter essa amizade que eu tenho com você já há muitos anos, de você ser amiga, desde a época quando eu trabalhei muito na Secretaria de Esporte, das competições que participamos, né, e eu descobri uma foto aí que mandaram para mim de 2017, né, nos Jogos Regionais, nós estávamos lá, porque antigamente tinha aquele uniforme da Secretaria, era amarelo, né, agasalho, roupão, tudo amarelo, saía tudo uniformizado, era a coisa mais bonita que tinha, né, em 1977, em 1977, até me mandaram para mim a foto, eu, vários, vários, todo mundo, né, nós estávamos assistindo uma competição, porque a gente era do time de futebol, nós estávamos assistindo uma competição, mas isso aí, tudo bem, Andréia, tem muita gente que eu saber um pouquinho da história do Andréia, que está aí, olha pessoal, mas não aposentou ainda não, ainda tem competição, tem jogos regionais aqui na nossa cidade do ano que vem, ela quer fechar com chave de ouro, mas ainda não é o ano que vem também não, que vai em outros anos pela frente, o Andréia fechar com chave de ouro, mas, ó, agradeço mesmo de coração por você estar aí participando do nosso quadro bate-papo das antigas, e como você disse, não pôde participar das outras vezes aí, você até tinha tudo acertado, mas com problemas particulares, mas hoje você está aqui mostrando um pouquinho o que você fez de bom para a nossa cidade, para o nosso país, e continua aí, que esse trabalho se eu agora, como técnica, como professora, tanto técnica da Seleção Paulista, como também técnica e professora aqui, os nossos atletas que estão aí se destacando, vários atletas que se destacando e como já conquistando aí título de campeões paulista, brasileiro, como está o seu próprio sobrinho aí, que logo, logo vocês vão ver aí o sobrinho da Andréia e o... me fugiu o nome que é agora, o Alberto, o Alberto também se destacando, então vai ter muita história para contar. Então, Andréia, muito obrigado de coração, tá? E que você continue sempre essa pessoa que é, é sempre respeitada, sempre alegre, e que Deus te abençoe, que você continue sempre assim, só dando alegria para nós. Eu que agradeço a oportunidade, Pompeia, eu não posso deixar de também, sabe, de mandar um abraço para uma pessoa que é muito querida, que eu não sei se hoje está aí, mas também, sabe, assim, amo de paixão que é a Márcia Bruschi. Ô, Márcia Bruschi, vixe, pessoa espetacular. Não posso deixar, porque assim, sabe, quando posso, se eu estou vendo o que ela aposta, e assim, a outra guerreira também, né, pelo esporte, tá longe, mas tá lutando, foi uma pessoa que marcou muito a minha vida aqui em Aracatuba, né, então a gente não pode deixar, né, o próprio Andrezinho também, né, que lutou e luta ainda, tá no futebol lá na Matonense. Então, assim, cara, eu só tenho que agradecer a oportunidade que você dá pra gente, né, sempre tá falando dos resultados atuais e também voltando lá atrás, né, pra tá passando, assim, né, quem foi a Andréia e quem é a Andréia ainda no esporte até hoje? É, gratidão. Sou suspeita pra falar de você. Você mora aqui, ó, no meu coração, graças a Deus, é uma pessoa que sempre tá divulgando, sempre tá dando oportunidade, sabe, não só pra mim, mas pra todas as modalidades de Aracatuba, pra tá falando do esporte, né, então, nós sempre seremos gratos a você, Ponteiro, por tá dando essa oportunidade pra gente, não deixar o esporte morrer. Não, não vai morrer, não. Com certeza. Quando a gente é vivo, vão tá brigando, batendo de frente aí. Com certeza. Um abraço pro Rodrigues Fernandes, ei, Rodrigues Fernandes, ele tá assistindo um programa de Aragarças de Goiás, tá lá em Goiás, é Aragarças. Nossa, que coisa boa. Rodrigues Fernandes, um abraço aí pra você, muito obrigado, meu amigo. Andréia, mais uma vez, meu muito obrigado, né, por participar desse quadro bate-papo das antigas, tá? E felicidade pra você, minha amiga, né, tudo de bom, e que em breve, né, ficamos afastadas, né, por causa dessa pandemia, mas a gente vai voltar se encontrar, bater um papo e dar risada e contar muitas histórias, tá bom? Com certeza. Um abraço com Deus, até a próxima. Até a próxima também, Pompeia. Dá um abraço na primeira dama, viu? Ela mandou um abraço pra você aqui, ó. Tchau. Valeu, tchau, fica com Deus, amiga. Fica com Deus também, tchau. Tá, então, hoje, nosso bate-papo das antigas, foi Andréia Maria Pereira Prito, né, a nossa atleta de atletismo, que, como ela já diz, quantos títulos, né, conquistou pra nossa cidade, pro nosso país. E ela sempre menciona, era essa tubense, não deixa de frisar, e sempre de falar, das raízes, lá do bairro do Jussara, inclusive o Ivan Barros, o grande Ivan Barros, lá do, também, lá do Jussara, e mandou também um abraço pra Andréia. São sete horas, mais vinte e três minutos, né, estamos chegando ao final de mais um quadro bate-papo das antigas, né, e hoje foi com a Andréia. Daqui a pouco nós temos seleção brasileira, joga hoje, mas amanhã nós vamos, vamos bater um papo, falar da rodada do Campeonato Brasileiro, vamos falar da seleção brasileira, vamos entrevistar o Léo Zagueiro da equipe do Abílio Mendes, que é um finalista do campeonato da Copa de Minicampo de Veteranos, que já que domingo nós temos a decisão aí da série, da série ouro entre os amigos do Arara contra a equipe do Abílio Mendes. Vai ter da série prata também, vamos falar sobre a série prata também, que tem final domingo, inclusive com a transmissão aqui da equipe do esporte, debate esportivo, estaremos aí transmitindo o jogo da série ouro aí entre as equipes do Amigos do Arara contra a equipe do Abílio Mendes, aí estaremos a nossa equipe lá com a narração de Clóvis Crescante, estaremos lá nos comentários, nas reportagens, Gabriel na filmagem, então a nossa equipe estará completa domingo lá na Arena do Industrial, Arena Industrial domingo a partir das nove e meia da manhã, mas não falo muito sobre isso aí durante a semana. Vocês que estiveram conosco até agora, nosso muito obrigado, uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser, de quer com certeza, estaremos de volta às seis e dez, às seis e dez o nosso programa Debate Esportivo. Tchau, pessoal, fiquem com Deus e até amanhã.